E aí galera, beleza? Vamos que vamos de noite mesmo no escudo, daqui a pouquinho tá amanhecendo, que hora é essa? Deixa eu ver que hora é, 1h45 menino, 1h41, o horário mudou mesmo na hora que eu fui olhar, mas já é 1h42, o horário aqui é diferenciado. Tô aqui com o meu nobre amigo Diogo, vamos embora, vamos embora, vamos embora, aproveitar que tá de noite, que a guerra tá parada, o sol tá com frio, que aqui o negócio esfria. Tá noite, pode puxar o meu nobre Diogo, vamos embora, bom dia, boa tarde, boa noite. É, vai depender de quem tá assistindo, né, da gente, não, pra gente é boa tarde, apesar de que é de madrugada no jogo, mas tudo bem. E aí pessoal, obedeço qual a velocidade na traseira do Diogo, 80 ou 70? Depende daquele rodar, né? Vamos embora esse menino, tamo com os caminhão aí desabastecido, tô com nada mais, nada menos que 40% de combustível, mas é 315km, então dá pra gente chegar lá, quando a gente chegar lá a gente abastece. Passa numa oficina pra calibrar os pneus e dá aquela ajustadazinha aí no motor e tal, porque o negócio é perigoso, não sei nem se tem bala enganchada pelas ferrais da carreta aí, mas vamos embora. Vamos embora esse menino! Pro Mods, é Pro Mods, Pro Mods é o que liga, ó, por enquanto eu vou levar aqui dentro mesmo, tá escuro, né, a gente vai vendo as belezas, é, não longíquas, as belezas próximas do Pro Mods. Olha o caminhão da polícia aí, o cara mexendo o celular lá dentro. Ah, caiu o carreteiro parado ali com medo de rodar de noite, só esses dois dudes que estão rodando de madrugada num terreno hostil, mas tudo certo. Vamos embora, vamos embora, ó aí, ó, tem um caminhoneiro aí vindo aí, ó, um caminhoneiro, ah, ele vem com a escota atrás, por isso que ele tá rodando, não é polícia não, mas é escota apaisão. Pouca gente rodando nesse horário. É isso aí, é isso aí, ó, vou mutar o microfone, acompanha aí na íntegra a viagem aí no Pro Mods, quando der uma clareada, eu vou lá pra câmera 2 pra tá mostrando aí as belezas, os locais que a gente tá passando. Estamos passando primeiro no Oriente Médio, pra depois a gente ir pro lado da Zoropa. Muita coisa ainda pra gente descobrir, deixa eu dar um M aqui pra vocês verem, ó. A gente tá no, ui, ta, vixi misericórdia, e esses fogos aí, quase que eu bato aqui, ó. Ixi, o negócio é apertar M dirigindo, não dá certo não. Olha lá, a gente vai pra Alcaim, aqui no lado do M, M Esférelo, eita, M Esférelo foi fogo. no lado do norte isso é melhor é isso ai pessoal vamos tirar isso aqui do meio curtam ai viagem na íntegra 308 km está faltando no finalzinho voltamos com as considerações be nice e aí Depende para mirar a esquina. Vidi a esquina. Vidi a esquina. De好 O König Fuji A perceive Seven County a общем aúnknown. cualquier otra cosa... De ver en sus matos. El apocalipsis esta la ciudad... ¿Por qué? Es 我的 Patios es un de las almidholas. Continue à direita e depois, pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Prepare-se para virar à direita. Ui, ui, ai meu Deus, me ajude, Senhor. O que que foi isso? Eu não vi, foi um extraterrestre ou um alienígena? Vou ver na câmera do que é que foi. Ah, o caminhão parou pra dormir. O bichinho tá com sono, pessoal. Olha pra aí. Que bom, mano. Ah pá, eu não acredito num negócio desse, não. Pra onde é que eu vou se eu chamar o guincho? Dá um F7 aqui, dá uma parada aí, Diogo. Você vai... Cara... Sei não, pra onde você vai. Estou calculando a rota. Você vai voltar pra trás. Eu acho que sim, tem uma oficina ali atrás. Brincadeira, um negócio desse. Sei não, eu tava empolgado, pessoal. Eu tava empolgado aqui. Outra coisa, o Diogo falou aí, vocês nem ouviram aqui no começo. Tava meio que desligado o microfone dele. Ele esqueceu lá, pessoal. Aí depois ele vem botar a culpa em mim e dizer que foi eu que não gravei o negócio certo. Dá a raiva um negócio desse. Não sei não. Agora vocês estão ouvindo, mas naquela hora... Naquela hora foi complicado. É isso aí, pessoal. Eu não sei nem onde é que eu tô. Deixa eu apertar o M aqui. Ah! Tô na oficina que tem aqui. Eu já já chego aí. Eu já tô te vendo no mapa. É isso aí, pessoal. Imprevistos acontecem. A gente que não roda aí adoidado, né? Vou ligar aqui o caminhão. Será que eu vou ter que sair de ré daqui? É, olha. Ria, peraí. Ainda boto o caminhão do lado errado. Brincadeira. Mais de noite. Tô vendo nada. Vocês tão vendo? Tô vendo não. Vamos que vamos, esse menino. Daqui a pouquinho eu tô chegando lá no Diogo. A gente segue e viaja. É bom que conta a Massa KM. Ah, ah, ah. Calculando uma nova rota. Prepare-se para virar à esquerda. Vire 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 à esquerda. E aí 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 Vamos lá. 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 Ah, vai. É show demais. O cara bateu ali no muro. Abandonou o carro e foi-se embora. Oxe. Onde é que chega aí? Direito em direita. Prepare-se para virar a direita. Obrigado, Fernando. Olha o carrinho do lixo aqui, pessoal. Olha a porta da empresa aqui. Que massa. Fizemos uma boa viagem. Os trabalhadores conversando. Eu acho que vai ter que entrar aí de ré, né? Então, eu tive que virar o caminhão aqui. Ah, rapaz. Pode entrar aí, eu acho que na esquerda aí. Se eu não me engano. E dar o retorno no galpão. Eu vou entrar com a câmera 1, né? Vou entrar de ré aí. Que é motorista, rapaz. Trabalhei na TGS Express aí, cara. Só para a câmera rápido. Vamos lá. Vamos ver o que pode ser feito. Vamos ver o contêiner. Posicionamos o nosso revoque. Vamos começar a ver, né? Vou baixar o vidro aqui. Vou olhar para fora. Opa. Vamos ver se a gente consegue, né? Na câmera interna. Vagar, rapaz. Ih, rapaz. Acho que vai dar não. Puxa. Acho que eu já bati aqui. Puxa. Acho que eu já bati aqui. Puxa. É, deixa eu ver. Calma, mano. É o que eu tenho que fazer aqui agora. Aqui eu tenho que ir. Por outro lado. Porém. Porém, não canto. Vamos bater. Vamos desmanchando. 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 Opa. Isso. Vai bater com a empilhadeira lá atrás. Devagar, hein. Devagar, hein. Devagar, hein. Devagar, 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 devagar. Devagar, 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 hein. É, agora a gente vai para frente. Ó. Ó. Aí sim. Já descarregou, Nilson? Já. Ó. Agora fica mais fácil. Vai, não. Puxa, vamos. Ah, é motorista. Fica fácil. Para de pular os restanamentos até que entrem. Eu não. O que importa é ficar verde. Ai botão. Olha. Quase. Quase certinho pessoal. Mas está valendo. Está valendo. Vamos apertar T. Vamos engatar. Deixar ai. A carga. E é isso ai pessoal. Chegamos tarde. Vamos ver quanto for o desconto que vão dar ai. Ai. Dormiu. 1310. Brincadeira. Um negócio desse. Eu vou fazer uma carga dessa. Tomar duas vezes. Ainda tem um desconto. Brincadeira. É isso ai pessoal. Próximo vídeo. Continuaremos com a nossa saga promodiana. Forte abraço Diogo. Valeu. Forte abraço para todos vocês que acompanham até aqui. Fui. Tchau. 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 Tchau.